Música Nem a exuberante paisagem da Serra Gaúcha foi uma inspiração suficiente para o time do Municipal conquistar a primeira vitória no Campeonato Indemunicipal de Futebol. O jogo, válido pela terceira rodada, foi em Farroupilha contra o Penharol. E o Municipal saiu na frente com um golaço de Felipe. O lateral atravessou o campo com a bola dominada, passou pelos adversários, usando técnica e força, e tocou por cima do goleiro. Veja de novo a arrancada e o belo gol de Felipe, que dava a vitória parcial ao Municipal. Mas recém havia começado o segundo tempo e o Penharol já comemorava o gol de empate, um a um. O Municipal tentava com jogadas pelos flangos, como essa de Felipe, que parou nas mãos do goleiro do Penharol. Sem achar o foco do jogo, o Municipal sofre o segundo gol. E logo em seguida, o terceiro gol do time da casa faz a festa da torcida serrana. A preocupação estava estampada no rosto do técnico Júlio Ara. O Municipal ainda fez o segundo gol, mas já era tarde e o Penharol vencia por 3 a 2. O Municipal do Penharol vencia por 3 a 2. O Municipal do Penharol vencia por 3 a 2.